Você não gosta quando o seu feijão fica com caldo bem aguado, bem ralinho? Então hoje eu vou ensinar para vocês como que se faz esse feijão com caldo mais grosso, mais encorpado e bem cremoso. E eu vou fazer esse feijão usando essa panela de pressão elétrica da Tifal. E antes de tudo eu queria mostrar um detalhe bem importante que eu percebi, que a escolha do feijão também interfere bastante no caldo. Ambos aqui são feijão carioga, mas esse feijão aqui mais escurinho, ele não ficou com caldo muito grosso, ficou um pouquinho mais aguado do que esse outro que eu estou usando aqui, que é mais clarinho. Então quando eu vou escolher o feijão para comprar, eu escolho mais esses que são mais clarinho do que esse aqui que é mais escurinho, parece que é até mais miudinho. Como meu marido acabou comprando esse, eu vou usar, não vou desperdiçar, mas eu gosto mais desse mais clarinho. Então eu vou fazer para vocês esse feijão mais clarinho aqui e vou guardar esse mais escurinho para depois eu fazer no outro dia. Mas eu vou fazer esse clarinho para vocês verem como fica bem cremoso. E outro segredo para deixar o feijão bem molinho e com caldo mais grosso é deixar ele de molho. Então eu deixo no dia anterior que eu vou fazer, eu deixo uma noite inteira para ele crescer, inchar e ficar bem molinho. Então esse é o primeiro processo que faz toda a diferença no caldo do seu feijão. Agora vamos para a panela de pressão elétrica e vamos procurar pela função de refogar. Primeiro eu vou apertar aqui nessa opção de mexer manualmente, depois vou selecionar essa segunda opção aqui para refogar. E aparecem três opções de refogar, eu vou usar essa última aqui que é a opção de refogar com a tampa aberta. Em cima vai aparecendo a temperatura que a panela atinge, eu vou usar essa última opção aqui de 160 graus e vou abrir a tampa aqui para a gente refogar o nosso bacon. E a partir de agora a panela vai começar a aquecer até atingir a 160 graus. E aqui vai aumentando essa barrinha até chegar a temperatura certa. Enquanto a panela está esquentando, vou mostrar aqui que eu já cortei os pedacinhos de bacon, só para deixar um defumado no nosso feijão. Quem quiser pôr linguiça ou qualquer outra carne de porco também fica muito gostoso, mas dessa vez eu vou colocar só bacon mesmo. Aquela barrinha já preencheu completamente e a panela já chegou a 160 graus. Agora vai começar a fritar o bacon aqui dentro da panela e a gente vai começar a refogar esse bacon até pegar uma corzinha. Agora eu vou pegar aqui o feijão que estava de molho, se vocês repararam a água está bem limpinha, porque eu gosto de ficar trocando de água. Mas tem pessoas que falam que a vitamina fica toda na água que fica de molho, mas como ouvi dizer também que essa água que fica de molho faz a gente ficar com muito gás, eu prefiro então trocar. E você, usa essa água que fica de molho ou descarta? Coloca aí nos comentários para eu saber a sua opinião. Agora eu vou jogar o feijão aqui em cima do nosso bacon refogado e vou dar uma mexidinha aqui, só para dar uma misturadinha e pegar o cheiro do bacon aqui no nosso feijão. E agora eu coloquei 1 litro e 400 ml de água. Tem mais um detalhe que eu queria falar aqui para vocês, é sobre temperar o feijão antes do cozimento ou depois do cozimento. Porque também já ouvi comentários de pessoas que falam que se temperar o feijão antes de cozinhar, o feijão não vai cozinhar direito. E eu já fiz das duas formas, já temperei antes e depois e os dois cozinham do mesmo jeito. Quando eu tempero antes o feijão, depois de refogar o bacon, eu jogo o alho, a cebola ou o sal. Espero refogar bem tudo certinho, depois eu coloco o feijão e depois a quantidade de água. Mas reparei que temperando antes, o sabor do alho fica um pouco mais fraco. E como meu marido gosta de sabor mais forte, eu preferi então temperar depois do cozimento. Aí vai do gosto de cada um. Bom, então continuando, depois que a gente colocou a água, eu fechei aqui a tampa. Agora eu vou mostrar o próximo processo. Qual a opção que a gente vai escolher aqui. Eu vou retornar, vou sair dessa opção de refogar. Vou estar até naquela tela inicial, escolher essa opção de manual. Escolher essa primeira opção de panela de pressão. E agora vamos selecionar aqui o tempo. Como eu gosto do grão bem molinho, eu coloco uma hora de cozimento. Mas se você quiser mais firminho, você coloca aí uns 45 a 50 minutos. Aqui vai aparecer essas duas opções. De cozinhar agora ou programar para cozinhar depois. Como a gente quer cozinhar agora, eu vou escolher essa primeira opção aqui. Que é para começar a cozinhar agora. E novamente vai aparecer essa barrinha aqui. Depois de preencher tudo, aí sim que ela vai começar a pegar pressão na panela. Enquanto isso, eu vou adiantando aqui a parte do tempero. Eu vou colocar 4 dentes de alho, metade de uma cebola grande. Eu vou picar bem certinho. Mas lembrando que o tempero é gosto e a quantidade é opcional de cada um. O feijão já deu tempo de cozimento. Agora ele vai soltar toda a pressão. E logo depois a gente pode abrir a tampa. Como eu tinha dito, eu gosto do grão assim bem molinho, bem desmanchando. Se você gosta de ir mais firminho, você coloca menos tempo. Agora você vai achar, nossa não deu certo, o caldo está bem líquido. Mas calma que a gente não terminou ainda o processo. A gente vai temperar e deixar esse caldo bem grossinho e é bem rapidinho. Em uma frigideira a gente coloca um fio de azeite ou óleo. Vamos colocar aquela cebola e o alho bem picadinho. E vamos refogar até ficar bem douradinho. Depois a gente vai pegar um pouco de feijão com caldo e jogar nesse alho e cebola refogada. E vamos colocar um, dois, três, até quatro conchas de feijão, um pouquinho de caldo. E vamos espremer, amassar assim ó, esses grãozinhos de feijão. Até a gente deixar numa consistência de pastinha e ficar um pouco mais grosso esse feijão misturado com tempero. E vai ficar mais ou menos assim, uma pasta de feijão temperada bem grossinha. Agora chegou a hora de misturar essa pastinha no nosso feijão. Vamos colocar aqui no feijão, na panela. Vamos colocar tudo pra finalizar esse feijão. Ó, já coloquei tudo aqui pra mostrar pra vocês, mas ainda não mexi. Agora a gente vai colocar na opção inicial. Vamos botar tudo aqui, pra gente selecionar aquela opção de refogar de novo. Vou pôr refogar em 160 graus. E agora a gente vai começar a mexer. Vou mostrar aqui pra vocês ó, como ele fica grosso rapidinho. Só a gente mexer, ele já vai engrossando. Ó, pra mostrar pra vocês que não é mentira, ó. Já vai mexendo e já engrossa imediatamente. Agora eu vou colocar uma colherzinha de sal, sal a gosto. Tô colocando uma colherzinha de chá, de sal. E agora eu vou finalizar aqui mexendo. Agora o feijão tá temperadinho, bem cremoso na medida certa. Então, feito o feijão, que pra finalizar eu vou retornar aqui até na telinha inicial. Aqui a gente seleciona o manual de novo. Aí vai ter as opções, se você quiser manter quente ou requentar. Vai ter que tá tudo aqui nessa opção inicial. Eu vou desligar, porque já cozinhei. Já depois eu vou separar em potinhos pra congelar. Então, vou selecionar aqui o botãozinho do desenho de bolinha com tracinho, que vai desligar. E a panela vai desligar, então finalizou. Aqui tá borbulhando, porque ainda a panela acabou de ser desligada, ainda tá quente. Mas agora, estamos aqui com o feijão bem temperadinho, com caldo grosso, pronto pra consumir. Pra manter bem fresquinho, logo depois que já cozinha, eu já coloco em alguns potinhos pra congelar. Esse aqui é o que sobrou pra comer hoje. E se a gente congelar logo que faz, depois que a gente descongela, vai parecer que a gente acabou de fazer o feijão novinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu fiz com muito carinho pra vocês. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, ative as notificações pra não perder mais nenhum vídeo nosso. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!